Então me bate, faz o que você quer Beija minha boca que eu vou te fazer mulher Faz do seu jeitinho, eu quero ver você soar Quando eu começar você não vai querer parar Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vou de frente, vou de costas Eu puxo o seu cabelo, te eixo de tesão Você me chama de foda quando eu aumento a pressão Gatinha bonitinha, nós vamos tremer o chão Campo grande, corumbá, comandando a sensação As coisas do amor e também do prazer Porque com essa mania vamos sacudir você, você, você Tremiki Tremiki Gatinha bonitinha, nós vamos tremer o chão Campo Grande e Corumbá, comandando a sensação As coisas do amor e também do prazer Porque com essa mania vamos sacudir você, você, você Treme que treme que treme que treme que treme que treme que treme Valeu! Mais um, mais um, mais um